Jornalista da TPA, que não é digno de chamar o seu nome, não vou falar o nome dela, ok? Desculpa falar, mas me pesa. Jornalista da TPA, o jornalista do João Lourenço, está a ser enxovalhada pela classe jornalística angular. Está a ser enxovalhada pela negativa e a primeira coisa que eu vou dizer aqui a todos aqueles jornalistas que ainda têm a consciência e guardam a ética jornalística em Angola, os meus parabéns, é assim que a classe deve agir. E não se fez esperar, a Luísa Rogeiro fez um comunicado na conta da Luísa. Gosto bem dessa senhora, gosto bem dessa senhora. Sei de dois jornalistas que eu gosto mesmo, dois mesmo em particular. Eu gosto dessa senhora e o Teixeira Cândido. Eu não sei porquê, mas eu tenho o amor dessas duas pessoas, meu, inteligentes e gosto vê-los, está a ver, abordarem, meu. A Luísa é muito natural, está a ver, aquele seu jeito, uma conta, o Teixeira Cândido, é bonito, é bonito, cuia, lhe ouvir, cuia. Então, a classe jornalista está de parabéns, é assim que tem que agir, ok? E essa menina, para falar aqui dessa menina, o abulano é assim, o abulano pensa assim, esse tipo tem ódio, um rapaz tem ódio, até está a dizer que ela parece que conquistou com mérito. Que mérito é que essa menina tem? Mérito de quê? Essa menina, ok, esta menina, ela é medíocre como jornalista, vou dizer, e é que as pessoas não compreendem quando você fala que é medíocre. Eu lembro quando o Água Lusa disse, por exemplo, que também não é grande coisa ele, mas disse que o Agostinho Neto era um medíocre enquanto poeta. Muitos saíram e ele está dizendo que era a área dele, do ponto de vista da comunicação, porque existe, ele estava dizendo que era a área do ponto de vista da literatura, ok? Literatura, não é apenas ator, escritor como escritor, e o Água Lusa tem, ok? Tem isso. E ele disse que o Agostinho Neto era um escritor medíocre, como escritor era medíocre. As pessoas não percebem o que é o termo medíocre, medíocre é mesmo médio, é médio, é medíocre, é medíocre, é fraco. Essa menina, enquanto jornalista, nem sei, eu não posso chamá-la de jornalista, jornaleira, é medíocre de tal maneira, por quê? Pessoal, tu tens um canal televisivo na tua mão, ou seja, um canal nacional no teu país, dá-te o respaldo de você fazer uma comunicação em nome da nação do teu país. Tu estás aqui, és tipo, correspondente em Angola, angolano, ok? Na América. E você não consegue, durante a tua estrada, essa menina nunca conseguiu entrevistar um americano. Angolanos, essa é a razão pela qual eu vos estou a dizer já, né? Estou aqui a falar para vocês. Vocês irão ver, quando o Cláudio Dias dos Santos tornasse-se presidente do MPLA, e começasse a trabalhar na sua candidatura para a presidência da República, cada vez essa TPA que vocês chamam de TPA Internacional, vai ser mesmo internacional. O mundo vai conhecer Angola pela TPA. Eu não vou dizer aqui, porque nesse país todo mundo é gatuno. Todo mundo é gatuno, todo mundo rouba. Nós temos bons talentos em termos de jornalistas angolanos e angolanas. Temos jornalistas e angolanas que dominam língua. E isso não é de hoje, do tempo da Cota de Rogério. Essas dominam língua. Essas senhoras todas, aquelas contactoras da LAC, não sei o que, dominam, eles... Só que não são aproveitados. Nós não demos espaços, ok? Quando falo espaços, eu estou a falar meios e fins, para que a nossa comunicação seja usada como um verdadeiro soft power. Nós vimos mais esses como o quê? Como inimigos. E subornamos toda uma classe. É o que essa muda está fazendo. Nós, em vez de aproveitarmos a nossa classe jornalística, para vender o país da melhor maneira, criticando, trazendo o seu apoio. Olha, o Cláudio vive muito... O Cláudio diz, não, 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 não. Eu quero críticas, urbano. Eu quero críticas. Eu quero as críticas contra mim. Eu quero... Não, vocês não... Bajularam, metem tudo embaixo. Aquilo que essa jornalista fez é uma vergonha, aquilo... Aquilo não é... O que você acha que o americano não conhece Angola? O americano, para saber da Angola, não precisa ir na internet. Eles entram no vosso sistema de informação. O vosso computador que vocês usam foi fabricado aqui. São os chineses que fazem. Tudo o que vocês usam, não tem nada que foi... Eles entram. Você acha que o americano, o francês, o alemão vai acreditar no que você está a falar português? Ele vai te ouvir e você está a falar português. Primeira coisa. O que é que te diz que o mundo fala português? Aquele teu vídeo está a falar pelos angolanos. Você quer vender o teu país aos angolanos? O básico da comunicação. Você nem sabe o básico da comunicação. Angolanos. As pessoas não sabem o que é business intelligence. As pessoas não sabem inteligência econômica. Pessoal, o primeiro gabinete de inteligência econômica foi o meu primeiro gabinete da Angola. Inteligência econômica. Fala sobre inteligência econômica. Quem traduziu o cunho, quem cunhou o termo inteligência econômica fui eu. Não existe isso. O termo no português do Brasil, eles chamam isso de business intelligence. Ok? Então, a primeira empresa de inteligência econômica é minha. Com o cunho, inteligência 4x. Inteligência econômica. O que é que eu estou a falar ciência? Inteligência econômica como ciência. Ok? É o meu. Eu é que criei. E a segunda, do Angolano, que é a minha empresa agora, é essa que está aqui, que é a JPB's Intelligence. Ok? Então, o soft power, em termos de soft power, nós não temos o soft power. E você não tem como ter soft power. Quando você tem a classe jornalística como inimiga, não. Quando você vê um New York Times, um Paris, também. Todos esses canais TV5, todos eles convergem para um objetivo único. É vender a imagem. Mas tem crítica. As pessoas vão lá para a televisão, vão dizer o que não está bom. Porque as pessoas não são idiotas. Então, você está pensando, está vendo aqui fazer um vídeo, que agora é só nossa parte. Nós, Angolano, temos que... Miúda, miúda, miúda. Não faz isso. Não faz isso. E o que nós... Nós vivemos dizendo... Nós somos um país muito atrasados. Nós somos atrasados em tudo. E o Angolano é muito... Quer dizer, muito marqueteiro. Gosta muito de inventar. Está sabendo? O Angolano não respeita a ciência. Alguém me disse... Urbano, aqui não se respeita a ciência. Você... Comunicação. Soft power. Inteligência econômica. É ciência. Se estuda, miúda. Soft power. Vai... Escreve na soft power. Vai estudar soft power. Você vai entender. Aquilo que você fez. É rabugentice da praça. É tipo aquela discussão da zonguera. Você que me roubou um tomate. É... Agora me paga. Você vai ver. Vai ver. Você agora tem que fazer a tua parte. Eu também fiz a minha. É isso aqui. É isso que você vai fazer. É aquilo que você foi fazer. Aquele teu vídeo. É essa discussão barato. Está vendo? Das vizinhas. Tipo o Lu está lá dos mocegos. Do bairro. Já está na América. Mas o bairro não lhe saiu. Está sabendo? E ela é com aquele jeito mesmo dela do... Nada contra o gueto. Eu sou do gueto. Eu sou o gueto. Mas ela é mesmo com aquele jeito dela. Ela não tem classe. Até o próprio linguajar dela. Dá-se mesmo conta. Quer saber mesmo lá do gueto. Não me importa se nasceu na cidade. Mas ele é gueto. Quer dizer. Você não precisa nascer no gueto. Para ser gueto. É gueto. O gueto é você. Lá nos camon. Camon. Arregassem as mangas. Apertem os cintos. Temos que voar. Esse voo que já está na pista tem que descolar, pessoal. Só falta agora cada angolano fazer a parte dele. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Eles têm experiência. Têm din-din. Têm investidores para ajudar o nosso país a crescer. Só precisamos fazer a nossa parte. Camon. Todo o trabalho que o presidente João Lourenço fez. Sortir o efeito. Porque se forem a olharem para a imagem do país. Por exemplo. Vamos falar da imagem. Porque um dos problemas maiores que a Angola tinha. Um dos grandes problemas que a Angola tinha. Era o problema da má imagem. Da corrupção. Que é um país que não dá. Que é um país que... Os empresários só ouviam. Viravam logo as costas. Quando o presidente João Lourenço chega ao poder. O que ele faz? Começa a trabalhar primeiro na imagem. Começa a passar a mensagem de que não. Angola não é bem assim. Angola é um país sério. Angola está aberta ao mundo. Angola tem oportunidades. Para quem quer vir investir. Fazer dinheiro. E também fazer em crescer o nosso país. Ele tocou exatamente no aspecto mais importante. E convenceu o mundo. Que Angola é um país sério. Que Angola está de portas abertas. Para cooperar com todos. Porque ele só quer desenvolver o país. E melhorar as condições de vida da nossa população. Mas sozinho. Não vai conseguir. O governo sozinho. Não vai conseguir. Nós angolanos temos que wake up. Temos que acordar. Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. E fomos. O presidente Biden nos confirmou. Aquilo que ele tem visto. E ele não precisa de bajular ninguém. Come on. Isso é os Estados Unidos da América. Essa. Vem, meu. O que é aquela do Gartier? Está vendo? Marqueteira. Do Gartier. Do bairro. Marquete. Aqui. Agolhado. Agora é a tua parte. Tem que fazer. É. Olha já. Estamos a fazer. É. Tem que amar o país. Tem que mostrar. É. O francês é o que mais critica a França. O francês é o que mais critica. O americano é o que mais critica a América. Você está a vir fazer diferente. Por quê? Porque você foi na América. Mas você não estudou a América. Se chegaste lá na América. Se ficaste lá também com o teu juiz. Não sei se são backup. Não sei se são da onde. Não sei se são. Porque não. Estou backup. Nós somos backup aqui. Estão aqui nas Europas. Está vendo? Não sei se estão da onde. Se é do sul. Do norte. Do não sei o que. Se me fizeste mesmo. Só olhar com os teus. Está vendo? Não tens amigos. Os teus colegas da universidade. Não fizeram isso na América. Não fizeste amigo não. Também não conseguiu ter amigo. Você não era boa. Não era muito boa. Nem quando fala. A professora está a vir estar a olhar. Desculpa. Todo homem é quem já? Quando argumenta. A professora te olha. Nossa. No final da aula. Você está aí lá falar com o professor. Fala. Não. Isso não é assim. Está junto ao professor. Você não pode fazer direito. Mas vai lá. Está com o atalho. Chefe. Você sabe tudo isso. Nós temos fama. Nós nos conhecemos. Nos conhecem. E mesmo no final. Nós íamos lá fazer as provas. Porque não tem tempo. Tem que trabalhar. Só estamos lá no dia das provas. Mas nos primeiros mesmos dias de curso. Nós viram mesmo. Sabem mesmo. Nós somos bons. Estamos saindo na América. Não tem que fazer este amigo pula. Os pulas são colas. Todos pretos inteligentes. Pula gosto. Tem preto inteligente. As pulas aqui. Então. Eu vou dizer. Isso é bom agora. Desce. Por que? Eu vou estudar. Eu digo. Os judíos são bom inteligentes. Eu vou dizer. Eu vou ler oi. Tudo fala. Eu. Mes colégas. Desce. Até professora. Eu. Não. Você quando é bom. Você é bom. Você é bom agora. Você vai ser bom aqui na América. Quando você vê alguém que está na América. Mas está lá bem bom. Está na Bahia. É porque ele não é bom. É porque ele não é bom. É porque ele não é bom. Você aqui que é bom. Você falou que o urbano se ama muito. Então isso faz com que eu não me submeta. E agora quando você não se submeta. Está vendo? A mediúcleos. Você transforma em arrogante. Se for para isso. Querem nos chamar de arrogantes. Porque não queremos prestar um frio. Um espírito de vassalagem. Chamem-nos arrogantes. Somos arrogantes. E com muito orgulho. Ok? Então. Então. Essa jornalista. Mais uma vez aqui. Eu estou de parabéns. Aqui. Né? As jornalistas. Que fizeram essa crítica. Indireto. E que sentaram o pau. Nesta senhora. Parabéns à classe. Que ainda. Nos dão um ar de... Possamos respirar um ar de esperança. De que a nossa classe. Ou seja. A classe jornalística angolana. Não está totalmente perdida. Existe aquele sentido de isenção. E sobretudo o sentido de patriotismo. Em relação àquilo que se faz. Em termos de comunicação social. Para o país. E para o país. Ok? Que se faz em Angola. E para Angola. Então. Mais uma vez. Agradeço a todos vocês. Todos os jornalistas angolares. Direto ou indiretamente. Que participaram deste. Pequeiro exercício democrático. Também é democrático. E a crítica. Então. É parte constitutiva. De qualquer teoria. E como jornalista. Né? Vocês sabem. Melhor. Que nada melhor. Nada. Nada é melhor. Numa comunicação. Quando existe. A liberdade de pensamento. A liberdade em que os jornalistas. Possam dizer de tudo. E questionar tudo. E mais alguma coisa. Não existe. O pilar. Do desenvolvimento de um país. Está na contestação. Ou seja. Na crítica constante. Do porquê. Do porquê. Do porquê. Aí eu sou o que faz América. Eu que faz Alemanha. Você só vai evoluir. No ponto de vista econômico. Social. Mesmo no ponto de vista. Da informação. Da mentalidade. As pessoas começam a questionar. Do porquê. Do porquê. E são os jornalistas. Que fazem isso. Ok? O jornalismo salva vidas. A miséria. Denuncia. Critica. Porquê. Que você roubou. Porquê. Que eu vou estar assim. Porquê. Passamos vergonha. Isso é trabalho de jornalista. Não é fazer aquela discussão ali. Da zunguera. Da nossa zunguera aí. É. O nome dela agora é zunguera. Com todo respeito. A nossa zunguera. Não. Mas esse zunguera. Daquela que não participa da vida do pai. Isso. Esse zunguera do bairro. Tá vendo? Sou fofoqueira. Ele é fofoquice. Essa é fofoqueira. Ele é fofoqueira. Não é jornalista. Ele é fofoqueira. Ele é fofoquice. Ele é fofoquice. Ok? Então. Se você não está inscrito no canal. Por favor. Não se inscreve no canal. Deixa aquele teu like. Mais uma vez. Obrigado por você estar ali. E é por você que nós ficamos aqui. Eu faço esse conteúdo. E conteúdo de qualidade. Se você quiser mais conteúdo de qualidade. Por favor. Não se inscreve no canal. Deixa aquele teu like. Partilhe o máximo esse vídeo com pessoas. Convida amigos para que possam também. De certa forma. Inscrever-se no canal. Dessa maneira. O YouTube irá propor. Mais os nossos conteúdos. Para mais pessoas. Dá um abraço. Um bom final de semana para vocês. Não exagerem muito. Tamo juntos. Beijo. E aí